Música Bom gente, nós estamos aqui presentes aqui na Praça Feliciano, eu sou André Vamos lá, vamos aquecer as nossas turbinas, nós estamos aqui no Pedala Casimiro Aqui na nossa pedalada da Independência Pega a sua bicicleta que nesse momento estaremos saindo para a nossa pedalada É a realização da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abril Cuidando de você Música Música Antes de qualquer atividade física, nós temos que fazer um alongamento, temos que fazer um aquecimento E 200 quilômetros de pedalada, não é brincadeira Música Manda a preguiça ir embora Música Sejam todos bem-vindos à nossa pedalada Só que preste atenção, nós temos garotada pequena Como que vai funcionar? O carro da guarda que vai fazer todo o trajeto Atrás do carro da guarda vai o nosso carro do som Os nossos amigos ali, ó Vamos ver o lado direito, todos de branquinho É a galera da saúde que vem dando todo o suporte, tá legal? Sejam bem-vindos à nossa pedalada da independência Dando início agora Prefeitura Municipal de Casimiro de Abril Cuidando de você Vamos lá gente, solto o som cesário Música Bom dia você de Casimiro de Abril É a pedalada da independência Agradecemos a presença de cada um de vocês Apoio da Secretaria de Segurança, Guarda Municipal Temos apoio da Secretaria de Obra Fala meu amigo Fabinho Temos aí o apoio da Secretaria de Saúde O apoio da Secretaria de Esporte E demais secretarias também que apoiaram a gente A todos vocês Muito obrigado A força de todos Possamos fazer assim sempre A diferença Pedalada da independência Vamos lá Tem alguém cansado aí gente? Tem alguém cansado aí gente? Tá baixo Tem alguém cansado aí? Que beleza Quem quer participar do sorteio dá um grito Música 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 Se inscreva no canal. Bom dia aí a galera do hospital. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Calma, tá quase na hora do bom dia pra acordar todo mundo de Mataruna. Calma. Um, dois, três e já. Bom dia, Mataruna. Que beleza. Estamos chegando aqui na nossa praça de eventos. Mais uma obra realizada pelo nosso governo, prefeito Antônio Marcos. Bom dia a você, amigo aqui da praça de eventos. Bom dia. Parabéns, comunidade. Vocês vão ganhar uma escola novinha. Essa é a Prefeitura Municipal de Casemiro de Abreu. Cuidando de você, de você, de você, de vocês. E aí, já cuidando de todos os amigos, de todo o município. Essa comunidade vai estar recebendo mais uma obra. Isso é uma maravilha. Mais uma rua sendo calçada. Que maravilha. É isso aí. Mais uma rua sendo totalmente preparada para estar recebendo o asfalto ou o calçamento? O asfalto, né? O asfalto. Pedalada da Independência. Prefeitura Municipal de Casemiro de Abreu cuidando de você. E aí, já cuidando de você. Pedalada da Independência. Pedalada da Independência. Aene, já cuidando de você. Muito obrigado a cada um de vocês Estaremos organizando a parte de sua vez Vou convidar aqui Todas as bicicletas que estão enfeitadas Vão ficar aqui Aqui na frente E todos vocês Estarão escolhendo a bicicleta mais bonita A bicicleta da Juliana Recebendo os aplausos de vocês Graciele A bicicleta aqui da Graciele Palma gente Que beleza A bicicleta do seu gatinho Bicicleta da Lins A bicicleta do meu artista aqui Gabriel A super bicicleta da super Mariana Bastou Orlei Olha o estilo da bicicleta Que a gatona dele estava andando Olha só que estilo Bate palmas Cadê Orlei aqui Grande amigo Ciclista Com a bicicleta linda e maravilhosa Kaique recebeu os aplausos de vocês Mariana Fui a Mariana Fui a Mariana Fui a Mariana Agradecemos ao nosso grande colaborador Nosso amigo baixinho Parceiro nosso Vem cá Mãe de festa Ao meu lado Ao meu lado Mãe de festa Agradecemos a dupla do esporte Aqui ó Robinho de um lado E Leandro Ramos do outro Obrigado tá Obrigado Obrigado Leandro Valeu É isso aí Um homem tem que agradecer ao outro Somos a família A família Prefeito Antônio Marcos E pastor Zedequia Sempre fazendo o melhor pra vocês Um muito obrigado De coração Gente tá Fui Um abraço Tchau tchau O projeto Eu amo Casimiro de Abreu Está aqui do lado do Leandro Que é subsecretário de esporte E muito mais do que isso É um grande animador Uma pessoa Que realmente motiva Todas as pessoas A participarem desse evento Deu uma motivação O tempo inteiro Fez um tour pela cidade Que além de animar Dando bom dia Pra todo mundo Que estava pelas ruas Também mostrou No nosso trajeto Todo investimento público Feito pelo governo Antônio Marcos Olha Eu achei Em nome do projeto Te agradeço Porque eu achei sensacional O seu trabalho Você é um cara Extremamente animado E que motiva É Pra nós é uma grande satisfação Da Prefeitura de Casimo de Abreu Tentando fazer o melhor Pra cada munícipe E essa pedalada Independência Foi uma ideia Que nós tivemos Graças a Deus A comunidade Abraçou Nós teremos próximas atividades Tenho certeza Que a comunidade Vai cada vez mais Divulgar Também nos está ajudando Para que os nossos projetos Possam sempre ficar o melhor Tivemos a oportunidade De passar o nosso percurso Como você falou Por algumas obras nossas E com melhorias Que nós estamos fazendo Na cidade Mas o intuito É sempre Em busca da qualidade de vida De cada munícipe E você já anunciou Que vem várias pedaladas Caminhadas Um monte de atividades Por aí É Nós temos uma série De atividades Que nós vamos fazer Com certeza Por todo o município Queremos que os moradores Da sede Possam ir também A todos os distritos Prestigiando Toda essa riqueza Maravilhosa Que nós temos Por todo o município Então Além de pedaladas Teremos caminhada Teremos outros eventos Para estar engrandecendo Todo o trabalho Da prefeitura De Casimiro de Abreu Que cuida De cada cidadão Com muito carinho É isso Em nome do nosso projeto Eu amo Casimiro de Abreu Muito obrigado a você E muito sucesso Obrigado a cada um de vocês Estão sempre presentes Dentro da nossa Dentro do município De Casimiro de Abreu E tenho certeza Que essa parceria É uma parceria Que vai engrandecer Muito todo o nosso trabalho Um grande obrigado E fique com Deus É isso aí Eu amo Casimiro de Abreu Você ama Casimiro de Abreu Todo mundo ama Casimiro de Abreu 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 Obrigado.